Aquela orelha é sempre a mesma coisa. É o que ele é, é o... Eu gostei muito quando o Sr. Basílio foi bater à minha porta. Acho que já estamos em fase de deixarmos os senhores e as donas de lado. Eu já lhe digo o que é que o Basílio pode deixar de lado. Eu fui bater à sua porta. Então não bateu, bateu à minha porta. Bateu. Bati, bati, mas foi porque... Como agora a Sirália é uma mulher livre... Sou livre que nem um passarinho. Como eu também sou um homem livre. Vejo, ouvi dizer. Como tem parecido que há assim uma... uma chamazinha entre nós. Uhum. Pareceu-lhe bem. E sabe? Eu acho que lhe vai parecer ainda melhor. Isto não é uma chamazinha, homem. Isto é muito mais do que uma chamazinha. Isto? Isto é uma garrafa de gás de ídolos. Bem carregadinhas. Sem gente agitar, elas explodem. E olha que essa mulher vai agitar muito bem as coisas. Eu vou-lhe mostrar também que agita. E depois o vasilismo se gosta muito. Ou se gosta bastante. Oh, padrinho, eu... Então, padrinho, isto é maneira de entrar num quarto. Não, padrinho, desculpe lá. Eu só queria vir buscar o miglito. É só pegar no menino e sai já. O miglito? Sim. Sim. Ele não está aqui, no meu quarto. Oi? Estou vendo. Então, onde é que ele está? Então... No teu quarto, no berço. Não, 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 padrinho. Aí ele não está. Ah, não. Ah, não. Desaparceu, padrinho. Estou a dizer. O miglito desapareceu. Ele não solou que ele aqui não está, não está, né? Tem calma. Mas calma com a crepusa, padrinho. Não, 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 não. É que muito pelo contrário. Ou o meu miglito aparece imediatamente ou eu comecei a amaranhar pelas paredes. O que é que se passa? Terá sido a Lara que o levou. A Lara? O que é que a Lara fez agora? Ela levou o miglito. Para onde? Não foi a Lara. Não? Não foi. Não foi, padrinho. Mas a Lara está a dormir. Padrinho. Padrinho, não foi a Lara. Não foi, não foi. Padrinho. O meu filho desapareceu. Ele desapareceu mesmo, miglito. Não desapareceu. Ele não desapareceu. Ele foi raptado, padrinho. Foi raptado. O meu filho foi raptado. Que ideia? Iam lá fazer uma coisa dessas? Quem? Eu sei lá, padrinho. Resultaram o meu filho. Não, isso não é possível. Não ia ninguém entrar aqui na pensão. O Orelha ficou lá embaixo o tempo todo. Tu disseste-lhe pelo trancar a porta, lembras-te? Lembro-me. Eu disse-lhe, padrinho. Mas o Orelha... É o Orelha. E aí, eu vou ficar lá. A polícia...